E os detalhes no trailer de Divertidamente 2 não param, saca só! Nem parece, mas já faz quase 10 anos desde o lançamento do primeiro filme. O Divertidamente 1 lançou lá em 2015, e esse novo vai ser lançado só no que vem, em 2024. Ai, minha ansiedade já tá pipocando, hein? Falando da ansiedade, tô achando que ela vai é dominar a mente da Riley. Olha o tanto de botões laranjas no painel da garota, é pra se preocupar com isso? E outra, tô começando a achar que a laranjinha aí vai aparecer bastante no filme, meio que competindo com o protagonismo da alegria, sabe? Digo isso porque o próprio diretor da animação disse que a ansiedade pode até ser nova pra equipe da mente da Riley, mas que ela não é do tipo que fica em segundo plano. Aparentemente, aquele botão vermelho já estava apitando há um tempinho, porque antes dele disparar de vez, as emoções foram checar ele, e pela cara da alegria, ela não gostou nem um pouco de ser acordada do seu soninho. Mesmo que pra gente tenha se passado anos e anos, desde que vimos a Riley pela última vez no mundo dela, só se passou dois aninhos, já que no primeiro filme a Riley só tinha 11 anos, e agora ela está com 13. Aliás, sabia que tivemos um curtinha do primeiro encontro da Riley com aquele garoto do hockey? Ali ela estava com 12 anos, e agora, como eu disse antes, ela já tem 13, então é certo dizer que não perdemos muita coisa da vida dela. E eu super recomendo esse curta, ele é muito fofinho e engraçado. O final de Divertidamente 1 ficou em aberto, já dando a entender que teríamos uma continuação, só que a espera foi tanta que praticamente ninguém mais esperava que a sequência fosse mesmo ser lançada. Mas a esperança é a última que morre, e agora sabemos que vai ter sim. E já que você chegou até aqui, comente. Esse filme vai ser top, porque pontinho, 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 e deixe o seu corretor fazer a mágica. Estou doida pra ler o que vocês escreveram. Os mais engraçados vão ganhar no coração. Reparou que agora a Riley está usando o aparelho? Isso indica que todos os dentes de leite da menina já caíram, e todos os permanentes cresceram. Aí, ela já aproveitou para futuramente deixar os seus dentinhos, ó, perfeitinhos. Sabia que o novo Divertidamente estará usando uma nova tecnologia de animação para deixar o filme ainda mais bonito? Vai ser que nem os filmes de Toy Story, onde dá pra ver, de longe, as diferenças no primeiro e no quarto filme. É gigantesca. É muito provável que o medo só consiga ter boas notas de sono com esse ursinho de pelúcia aí. E isso é muito a cara dele. Já que bom, é o medo, né? Um detalhe que eu achei curioso foram aqueles quadros ali na parede da escada. O primeiro é um desenho de quatro árvores longas, e o segundo quadro é o desenho de uma árvore normalzinha. Mas naquele curta do encontro da Riley, nessa mesma parede, dá pra ver esses quadros. Só que um está no lugar do outro, invertido mesmo. Será que foi um errinho bobo ou uma super repaginada na casa? Sabia que não é a primeira vez que aqueles trabalhadores com formato de M&M aparecem? Na verdade, existe um montão deles. Tipo, cada grupo tem uma função diferente. Esse aí do trailer, por exemplo, trabalha com reformas. Também tem aqueles dois do primeiro filme que ficam aspirando as memórias esquecidas e trolando as emoções com a música do comercial, Triplo Dente. Os que trabalham na montagem dos sonhos da Riley e por aí vai. Julgando pela dublagem português do trailer, parece que a voz da Alegria, do Raiva e da Nojinho são feitas pelos mesmos dubladores do primeiro filme. Dá pra acelerar? Eu não sou laranja! Por que namoramos bem aqui? Laranja é um ovo? Ih, isso é uma grande sorte! Quem deixou o controle, Lara? Mas a voz da tristeza e o medo, eu não sei dizer. Ao mesmo tempo que elas parecem iguais, também parecem estar diferente. Demores de longo prazo, olha pra mim. Que medo, as minhas mãos não tem medo! Eu não é relevo. Você achou isso também? Lembra do corte do encontro da menina Riley que falei lá atrás? Então, percebeu que o garoto do cabelo cacheado não apareceu na sua comemoração de 13 aninhos? Só os pais da loira mesmo. Hum, talvez eles acharam melhor ficar só na amizade mesmo. Quando vemos a ansiedade pela primeira vez, repare que ela não é que nem as outras emoções, que tem os olhos da mesma cor da sua pele. A laranjinha tem olhos verdes. Até agora, a única emoção que possuía olhos diferentes da pele era a alegria, cujos olhos são azuis, pra simbolizar que ela também tem um pouco de tristeza. Então, será que a ansiedade tem um pouco de nojinho? Ah sim, não sei vocês, mas eu meio que achei esse novo painel das emoções um pouco menor comparado com o antigo. Não sei se foi o ângulo ou o tamanho dos botões, mas parece menor pra mim. Vocês acham que eu tô vendo coisas ou esse painel realmente diminuiu de tamanho? Me falem aí nos comentários o que vocês acham. Eu já tinha falado no outro vídeo sobre a aparência da Riley ter mudado um pouquinho, principalmente o seu cabelo, que agora parece maior. Mas o que eu entendi é que a Riley agora está usando o rabo de cavalo como uma forma de mostrar o seu amadurecimento, já que esse penteado, além de prático, pode ser usado em qualquer idade. Ai, ai, eles crescem tão rápido. E falando ainda mais da aparência dela, tá vendo esse pontinho vermelho aqui no queixo da Riley? Isso aí é uma espinha, meus caros amigos. É a velha e nada legal espinha. Aqui assombra a vida de todos os adolescentes na tão famosa puberdade. Só espero que a garota não me esprema essas espinhas pra não deixar nenhuma marca na carinha dela, hein? E se você também está doido pra ver, Divertidamente 2, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, hein? Todos os dias novidades, uma mais legal que a outra. Muito obrigada por assistir até aqui e hasta la vista!